A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento número 184, de 2023, da Comissão de Assuntos Econômicos, aprovado pelo plenário. Passamos à discussão da matéria. Para discutir, senador, para discutir o item 1? Não, é o item 1 da pauta, é o projeto de lei 3.023, relatado pelo senador Omar Aziz. Eu concedo a palavra ao relator para discutir, já foi lido o parecer, senador Omar Aziz, então nós abrimos agora para a discussão e passo a palavra à vossa excelência pelo sistema remoto. Bom dia, presidente Rodrigo Pacheco, bom dia aos senadores e senadores. Nós aprovamos a unanimidade, esse parecer, na Comissão de Assuntos Econômicos, na semana passada, e lá nós pedimos a urgência. se trata de um resgate que está sendo feito daqueles parentes que foram afastados, foram obrigados a se afastar dos seus filhos durante um longo tempo por causa da rancenia. E o deputado Diogo, de Minas Gerais, Diego Andrade, de Minas Gerais, fez esse projeto e eu tive a felicidade de relatar esse projeto. O projeto é favorável, foi votado na unanimidade, é uma questão social e resgate dessas pessoas fazendo justiça às pessoas que, infelizmente, tiveram de ser afastadas. É essa a questão que nós estamos discutindo, seu presidente. Obrigado, senador Omar Aziz. Eu quero cumprimentar a relatora, pelo parecer, e a forma como essa matéria foi conduzida na Casa. Talvez os colegas não saibam, mas no Ministério de Direitos Humanos tem uma coordenação nacional específica para analisar os requerimentos de pedidos de reparação e de pensão para as pessoas que foram levadas para aquelas unidades de saúde que, no passado, eram tristes e tenebrosas. Essa coordenação existe, há um valor fixado e esse projeto vem fazer essa reparação de aumentar o valor dessa pensão. A sensibilidade da relatora, senadora Zenaide, parabéns pelo trabalho que fez. Eu acho que a gente hoje faz justiça, a gente faz uma reparação histórica a essas pessoas que foram de forma indevida. O senador Omar Aziz trabalhou muito essa matéria. Parabéns, senador Omar, pela condução. A gente faz hoje justiça a essas pessoas que foram tiradas da sociedade. Nós temos hoje os netos, os filhos, os bisnetos, que precisam realmente que a gente, nessa tarde, nessa manhã, faça justiça, vote, vote por unanimidade. É o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer essa reparação nesta manhã. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, o projeto é em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. Será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados.